Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Margarida apareceu. Hoje é terça-feira, dia 9, tá? Voltei hoje a trabalhar. Na verdade, eu voltei sexta-feira, dia 5, mas foi como se eu não tivesse voltado, gente. Tá bom? Trabalhei sexta, trabalhei sábado, né? Trabalhei esses dois dias e só voltei hoje, porque domingo e segundo eu não trabalho, né? Voltei à minha rotina normal, tá? Vim falar com vocês um pouco, né? Eu decidi não estar fazendo vídeo de nada, tipo de compra, abertura de caixa, né? Porque eu queria estar conversando. Já vou deixando claro que eu não vou editar esse vídeo. Hoje o meu dia está bem corrido, só vou trabalhar agora na parte da manhã. À tarde eu vou sair com meu filho, vou levar ele num parque aqui perto, né? Da minha casa, tá? Vai eu e minha irmã, vamos levar os meninos, né? Os meninos estão de férias. A gente trabalha um pouco, sai com as crianças e assim é o nosso mês de janeiro, tá bom? Pra você que é novo, pra você que está chegando agora, meu nome é Ediane, sou consultora multimarcas e sejam todos muito bem-vindos, né? Gente, graças a Deus eu não tenho do que reclamar o meu mês de dezembro assim, foi surpreendente. Trabalhei muito, hoje mesmo, mãe, se com dor, né? No braço, meu braço ainda não está cicatrizado. Mas vida que segue é desse jeito, pra quem não sabe, eu tenho um bucete nesse braço. Então, quando eu trabalho muito com ele, acontecem mesmo essas dores, eu vou ver se eu compro um remédio. Até porque eu não sou de ficar me enfiando em remédio, né? Até pro corpo não acostumar, né? Com remédio. Então, vamos lá. O meu mês de dezembro, gente, foi maravilhoso, não tenho do que reclamar. Eu já contei pra vocês, né? Que as minhas vendas de Natal dobraram, né? Foi o ano passado, né? Eu vendi um tanto, né? Pra quem me segue aqui, viu o vídeo e esse ano eu vendi assim o dobro, graças a Deus. Na semana entre o Natal e o Ano Novo, né? As vendas não são mais como o Natal, mas mesmo assim ainda vendi, né? Um valor significativo, tá? Foi muito bom. E depois do Ano Novo, eu fiquei, né? De recesso, né, gente? O corpo já estava assim, socorro, 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 dá uma parada, né? E nós temos que observar até isso, né? Nos observar para que nós venhamos, né? Tirar uns dias aí de férias. Mas como eu não planejei nada, férias com a família nem nada, eu preferi, né, ficar uma semana e eu fiquei mesmo, gente. Eu não saí pra canto nenhum. Graças a Deus, descansei bastante. Pra vocês terem noção, meu corpo tá até mal acostumado. Ontem, meu filho dormiu na casa da minha cunhada e só ficou eu e meu esposo em casa. Eu acordei exatamente dez e meia da manhã. De tão mal acostumado que tá meu corpo hoje, pra mim sair cedo da cama. Eu sofri um pouco, né? Porque o corpo fica mal acostumado, mas aqui estou, tá? Muitas coisas, gente, que eu não fiz o ano passado por medo do que as pessoas iam falar. Até mesmo receio, né? De não conseguir vender porque são presentes, né? Com tema comemorativo. Eu decidi que esse ano de 2024 eu não vou ter esse medo, tá? Já estou me preparando para as próximas datas comemorativas, né? Que vem. Então nós vamos ter duas datas comemorativas num só mês. Então vai ser muito corrido, muito corrido, né? Eu já andei comprando algumas coisas pra Páscoa. Pra quem é novo aqui no canal, eu trabalho com a Páscoa. O ano passado eu não trabalhei com o dia da mulher, tá? Eu não me... Meu marido ligou, gente. Então eu tive que atender. Então assim, como eu estava falando com vocês, né? Esse tipo, né? Esse medo de trabalhar com produtos personalizados com as datas, eu não vou ter mais. Eu não vou ter mais medo, entendeu? Agora o... Tudo bem que as outras datas comemorativas não é igual o Natal. Mas nós ficamos muito com medo de trabalhar e acaba que chega a data comemorativa, né? A venda, assim, é grande. Como eu estava falando que eu me perdi, né? Sobre o dia da mulher antes. Eu não me preparei esse ano que passou. Então esse ano eu vou me preparar porque chegou na data, né? Muitos clientes vieram atrás de lembrancinha para o dia da mulher e eu não tinha, né? Acabei montando na hora. Alguns clientes escolheram algumas coisas. Então esse ano eu vou me preparar, gente. Vou me preparar não. Eu já estou me preparando. Comprei um negócio já na Shopee para o dia da mulher. E as outras coisas vão ser assim, bobeirinha, sabe? Presentinho de 10 reais, que é o que eu observei muito no Natal que saiu assim horrores. Entendeu? Tô trazendo bastante coisa nova aqui pra loja. Teve uma amiga, né? Que no Natal me indicou vender brinquedo. E é uma coisa que deu, assim, super certo aqui no meu negócio. Né? Graças a Deus eu tô, né? Eu observei que esse final de semana que passou, eu acho que foi no sábado de tarde. Eu vendi, tá? Então, assim, eu vou continuar vendendo. Xícara. Quero trabalhar esse ano com maquiagem, né? Essas maquiagens de marca aí chinesa, né? Eu tô procurando um fornecedor, uma marca direitinho. Não vou trazer, assim, ó, grandes coisas. Mas eu vou trazer porque cada dia mais tem cliente, né? Que procura. Tá bom? E é desse jeito. Gente, já estou me preparando, tá? Pra Páscoa. Já comprei sexta, né? Já comprei outras coisas. Já chegou. Eu acho que minha mãe até me ligou pra avisar. Porque ontem o sininho da Shopping, né? Avisou que foi entregue e foram essas coisas. Ai, Dijani, não tá cedo? Gente, não está cedo. Tá? Eu tô observando que várias, várias empresas, né? No Instagram já estão anunciando a Páscoa. E eu também sou sozinha, gente. Se eu não me organizar, eu não vou fazer venda. Tá? Não vou fazer venda. E a Páscoa eu vendo muito bem. E por eu ser sozinha, eu tenho que me antecipar, ó. Dia da mulher, Páscoa. Aí vem dia das mães, dia dos namorados. Entre o dia dos namorados e o dia dos pais, nós temos dia dos avós, dia dos amigos. Porque esse ano eu não quero deixar em branco. Quero aproveitar tudo que vem, né? E fora outras promoções que nós fazemos, né? Uma promoção que é bombástica, um bazar, isso e aquilo. Então, você aí do outro lado que teve medo de fazer isso em 2023, se organize, tá? Se organize. Porque a gente vende um tanto aqui, vende um tanto ali. E no final, quando a gente vai fechar a folha final do mês, dá aquele mutante. Tire o seu salário, por mais que seja pouco. Eu não comecei, gente, tirando o salário que eu tenho hoje de R$ 1.500, tá? Eu comecei tirando um pouquinho, porque é assim. Porque é assim, a gente vai tirando aos pouquinho. E gradativamente, conforme o nosso negócio vai crescendo, a gente vai tirando. Eu vejo muitas meninas que não tiram salário. Quando elas precisam de água, ela vai lá e tira, né? Do dinheiro do empreendimento delas, tá bom? Então, cada um do seu jeito. Mas se você puder tirar, né, do... Um mutante, né, final do mês, sendo o seu salário, melhor ainda. Também fiz outros investimentos, que eu vou estar fazendo outros vídeos, né? Pra poder ter um melhor atendimento. Eu quero me organizar muito, gente, com o atendimento aqui na loja. Um atendimento, né, que seja muito mais rápido. Porque o ano passado, eu comecei trabalhando com catálogo. E foi passando os meses, eu me relaxei com o catálogo. Então, o cliente, ele me ligava, falava assim, quais são as colônias masculinas que você tem? No início, eu mandava o catálogo. Depois, como eu me relaxei, eu não podia mais mandar. E eu estando fora da loja, eu não podia dar aquele atendimento online para o cliente. Por quê? Eu não tinha, eu não sabia se eu tinha estoque, eu não sabia se eu tinha um produto. Então, no decorrer desses dias aí de 2024, eu já estou me organizando. Comprei um computador pra me ajudar aqui. Na loja, com o sistema, né, da loja. Depois eu vou fazer um vídeo. Comprei também outra coisa pra me ajudar, gente, a fazer minhas entregas. Então, assim, 2024, tudo que eu não fiz em 2023, em 2024, eu criei coragem para poder fazer. E já comecei a fazer, tá? O vídeo não se prolongar mais, tá? Já, 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 já vou terminar esse vídeo aqui. É, força, tá? Se dediquem. Então, é isso. Eu vou terminar o vídeo agora, pra não ficar longo, né? Vou continuar com o meu sistema aqui. Eu tô colocando, né? Como eu falei pra vocês, tudo no catálogo. Depois eu vou falar pra vocês qual é o catálogo, tá? Que eu tô usando, tá bom? O bom dele é que ele, né? Eu tô fazendo o catálogo da loja. Pra onde eu estiver, eu dou um atendimento online para o meu cliente, né? Fazer atendimento online. E ele é bom, por quê? Porque ele vai me ajudar no caixa. Eu não vou precisar mais anotar nada em caderno, tá? Tudo vai ser nele, tá? O fluxo de caixa, quanto deu, as dívidas da loja, tudo é anotado, tá? Ele é um sistema bem simples, mas, né? Eu tentei trabalhar com outros sistemas mais sofisticados, mas não entra na minha cabeça, entendeu? Então, já que eu, né, graças a Deus, consegui mexer nesse sistema e, pra mim, esses poucos dias que eu venho trabalhando e está dando certo, eu vou trabalhar com ele nesse ano de 2024 até hoje, né? O dia de amanhã pertence a Deus. Depois eu vou fazer um vídeo falando pra vocês tudo direitinho, mostrando, tá? Qual foi, né, o computador que eu comprei, tá? Gostei muito, gente. Olha, foi o melhor investimento, não foi gasto. Foi o melhor investimento que eu fiz nesse ano de 2024, fora, né? O outro, né, o outro produto, né, o outro negócio que eu comprei, que eu vou estar mostrando pra vocês também, pra me ajudar nas entregas, tá, gente, aqui da loja. Quem me segue lá no Instagram, viu que eu comprei. Comprei, foi antes do Natal. Tomei coragem e falei. Muitas das vezes a gente deixa de comprar certas coisas, até mesmo por medo. Não porque eu e você não possa comprar, né? A gente até pode. Só que a gente tem medo, aí, se é aquilo e a gente acaba se retendo, né? Não comprando. Eu comprei, tô muito feliz. Então, se você tiver planos, coloque no papel e execute. Tá bom? Deus é contigo, Deus é comigo. Um dia maravilhoso pra vocês. E um bora que hoje já é 9 de janeiro. Um beijo grande e tchau!